Olá amigos da Ler Livros, Revistas, Papelaria, mais um romance de estudo, espírita, almas afins. Edgar Harmon, mesmo escritor do Exilados da Capela. Nada, nem o tempo pode apagar a afetividade que existe entre as almas afins. Na contracapa nós temos. Esse livro narra interessantes aspectos da lei da reencarnação, do karma, da justiça divina, acompanhando a trajetória de espíritos afins, desde os tempos dos continentes submersos, da Lemúria e Atlântida, passando pelo 18ª dinastia do Antigo Egito, até chegar aos dias atuais. Quando essas mesmas personagens dedicam-se a valiosas colaborações de natureza evangélica, sob a bandeira do cristianismo puro. Do ponto de vista histórico-doutrinário, a saga dessas personagens que, por mais poderosos sejam os homens, jamais conseguirão impor às massas populares, cultos estranhos ou contrário à sua própria mentalidade e sentimento. Editora, Aliança, 128 páginas, formato 14 por 21, almas afins. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.